Maracan, tendo um lado um pouco E pedindo um pouco a cidade aos teus pés Maracan, tua voz é um estudo Não te esqueça um minuto E o que sei, pra mim não é mais Maracan, dizim, de tradição é o país Maracan, dizim, de tradição é o país Maracan, dizim, de tradição é o país Maracan, da cidade aos teus pés